Em 24 de setembro de 1834, morria no Palácio Real de Queluz, em Lisboa, Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal, aos 36 anos de idade. Dom Pedro teve uma existência que não deixa ninguém diferente. Ele nasceu em Portugal e inicialmente não estava destinado a herdar a coroa, pois era o segundo filho de Dom João VI de Portugal, e sua esposa, Dona Carlota Joaquina de Bourbon. A partir dos nove anos de idade, se estabeleceu no Rio de Janeiro, junto com a coroa portuguesa, e aos 23 anos, proclamou a independência do Brasil. Devido a distúrbios políticos, abdicou ao trono brasileiro, em 1831, e voltou à sua terra natal, onde travou um difícil conflito com seu irmão, Dom Miguel I de Portugal, que havia se autoproclamado o rei de Portugal, usurpando o trono de sua sobrinha, Dona Maria da Glória, filha primogênita de Dom Pedro. Apesar da inferioridade numérica de seu exército e a falta de recursos, Dom Pedro e seus companheiros saíram vitoriosos do conflito. Acredita-se que o monarca, que na época usava o título de Duque de Bragança, tenha contraído o turbeculase, doença que o levou à morte, nas trincheiras da guerra. Apesar da inferioridade numérica de Dom Pedro.